Fala pessoal, eu sou o Hector e como eu havia prometido, está aqui mais um do it yourself Mais um item do Metal Gear Esse modelo aqui que eu imprimi, eu tive que imprimir várias vezes, vocês vão ter que adaptar o tamanho na folha Para pegar o tamanho correto Depois de imprimir, vocês vão recortar a folha Tome muito cuidado, porque esse aqui vai ser o nosso modelo para fazer todo o resto dos detalhes da arma Então cortem com cuidado No caso aqui eu estou recortando em volta de tudo, mas a parte do silenciador deve ser recortada a parte Você remove ela nessa parte Depois você vai pegar o modelo e colocar em cima do papelão E traçar com uma caneta Com muito cuidado também Feito o nosso traçado de guia Vamos recortar novamente com muito cuidado Para não estragar nenhum detalhe Corte devagar, não precisa ter pressa Depois de cortado Vamos começar com os detalhes pequenos Com uma lâmina aqui, um estilete Fazer a parte interior do gatilho Fazer a marcação aqui Depois traçado com caneta Vocês cortam com estilete Com muito cuidado Vocês vão precisar fazer quatro Dessa forma Vai ficar duas de cada lado E três no meio vocês vão cortar com o formatinho do gatilho Façam aí o gatilho do tamanho que vocês acharem mais legal Eu usei o do próprio modelo mesmo O mesmo tamanho Feito isso É assim que vai ficar Eu já vou fazer um detalhe que só vai ter de um lado Quando eu estou marcando aqui para eu cortar Que é por onde sai a cápsula depois do disparo Não que a nossa vá atirar Mas é um detalhe interessante de se fazer na arma Novamente cortando com estilete aqui Detalhes menores a gente utiliza sempre o estilete Para ficar mais fácil E pronto O detalhe está aí Vou colocar por cima para comparar E Ficou bem legal Feito isso Eu vou cortar esse detalhezinho aqui De todas as camadas que não tem o gatilho E Na parte do gatilho É melhor pintar Antes de todo o resto Porque senão Depois na montagem Fica complicado de pintar Ele vai ficar Lá no meio Fica chato de Ficar entortando o pincel Para tentar pintar ali Então já pintem Todas as camadas que tem o gatilho Para facilitar Depois vamos unir as três camadas do meio Que são as camadas que tem os gatilhos Não economize na cola branca Espalhe em cada cantinho Na superfície toda Inclusive E especialmente no gatilho E vamos juntando as camadas aí Sempre dê uma forçada Como eu estou fazendo aqui Coloco a terceira camada agora No caso é muito importante Você colocar em cada cantinho A cola Porque Ela fica bem firme Na sua mão E não tem nenhum risco De separar As camadas Durante o resto do processo Ou mesmo depois Quando você estiver utilizando ela Tudo junto agora Está ficando bonito E Primeira camada De tinta Tinta acrílica Fosca Por que fosca? A normal A brilhante Ela demora muito para secar Então vamos utilizar aqui A fosca Porque você acaba de passar Ela já está seca E as imperfeições Ficam invisíveis Você pode passar Uma, duas, três mãos Que fica muito bom o resultado Não precisa se preocupar muito Só se preocupem com um pequeno detalhe Pintem sempre no mesmo sentido Ou em diagonal Numa direção Ou na horizontal Ou na vertical Mas pintem sempre no mesmo sentido Para não aparecer marca nenhuma Fazer a mesma coisa aqui Do outro lado As camadas que a gente cortou Só duas Vocês vão pintar Porque são as únicas duas Que vão ficar Aparentes Que vão ficar por fora Porque são duas camadas De cada lado Sem gatilho E as três camadas Gatilho no meio Totalizando sete camadas Dependendo da espessura De papelão Você pode ter que cortar Mais ou menos No meu caso aqui Deram sete camadas Finalizando Vou começar a unir As camadas As camadas Pintadas Com as camadas Que não tem nada Feito isso Vamos colar tudo junto De um lado já O lado que tem o detalhezinho Por onde sai a cápsula Vamos colar as duas camadas Junto com as três Que tem gatilho Tudo junto já Totalizando aqui Cinco camadas E do outro lado O mesmo processo Se você quiser Enquanto está secando Você pode colocar Alguma coisinha Por cima Um livro Para deixar um peso Para colar bem Por igual Não precisa Nada muito pesado Agora Vamos utilizar A pasta Para modelagem Para cobrir As imperfeições Que tem Entre as camadas Como todo mundo sabe O papelão Ele tem essas Essas entradinhas Aqui Que a gente vai ter que cobrir A volta toda Não tem anujinho Tem que cobrir Cada cantinho Para esperar Secar Enquanto estiver Enquanto estiver Molha ainda Você pode utilizar Uma régua Um cartão Ou mesmo Como eu estou Utilizando aqui As costas da lâmina Para deixar Mais por igual Deixar a superfície Mais homogênea Para a hora da pintura E esperar secar Feito isso Vamos pintar Novamente Com a tinta Acrílica Fosca Pintando da mesma forma Que a superfície Os laterais E mais uma segunda mão De Tinta acrílica preta Para Cobrir As manchas Que ficam Devido a cor Da massa Claro que você pode Deixar para pintar Os lados Depois Mas eu prefiro Fazer Essa sequência Que eu estou mostrando No vídeo Porque Uma segunda camada Deixa A superfície Mais homogênea Agora mais um detalhe Você corta Aquele círculo Da lateral Da arma Modelo E utilize Como guia Para cortar Dois círculos Em outros pedaços De papelão Depois você utiliza Novamente Como guia Para determinar Onde Vai ficar Na arma final Pode passar Uma caneta Aqui para marcar Depois Com A cola De silicone Vocês podem colar Onde vocês Marcaram Eu estou utilizando Cola de silicone Aqui porque É uma peça Pequena E a cola de silicone Ela seca Bem rápido Como vocês podem ver Tem um pequeno Furinho ali Eu utilizei uma agulha Atravessando de fora A fora a arma Para Para referência Para ficar perfeito Mas Mas Caso vocês usem A arma guia Aquela imagem Guia Ela não vai ter problema Aqui eu vou pintar Um pequeno detalhe Com tinta Branca Não precisa ser Tinta fosca Nesse cantinho Aqui Isso aqui pode ser A normal brilhante E vamos pintar Os detalhes Com a mesma tinta Fosca Pode meter Bastante tinta Aqui Se você quiser Utilizar massa Branca Para cobrir Os relevos Que ficam Esteja à vontade Mas nesse tutorial Aqui eu vou só Pintar mesmo Agora com a ajuda Do estilete Vamos cortar Mais esse pequeno detalhe Que eu vou aplicar No final de tudo Corte com muito cuidado Porque isso aqui Vai servir de guia Novamente Para a gente cortar Um outro material E utilizando Essa guia Vocês vão desenhar Sobre o corvin Ou o tecido Da sua escolha E cortar Duas peças Do mesmo tamanho Só que uma de um lado E outra do outro Para você colar Nas laterais Da arma E agora a parte Do silenciador Você vai pegar Um pedaço De papelão O meu vai ficar Com 14 cm De comprimento E a espessura Vocês vão enrolar O papelão E colocar Ao lado Da imagem Que vocês imprimiram Para determinar O tamanho Onde vocês vão cortar O excesso Para não enrolar demais Não ficar muito espesso Marcar com caneta E cortar O excesso Aqui Depois dele enrolado E cortado Do tamanho Correto Uma tampinha De refrigerante Já serve Para segurar Nos lados E nessas tampinhas Você vai furar O centro Pode utilizar A lâmina Para começar O furo Só abrir um pouco O buraco O suficiente Para você depois Utilizar a ponta Da tesoura Para largar Um pouco mais Muito cuidado Nessa parte Porque é Muito fácil Se machucar Tanto com a tesoura Quanto com a lâmina Do estilete E depois De alargar o furo Do tamanho O suficiente Você vai tirar Um pouquinho Da rebarba Com A lâmina Feito isso Encaixa as tampas Uma de cada lado Vai ficar Assim Só falta O toque final No meio Para não ficar Essa parte levantada Esse relevo Você vai utilizar Fita crepe Ou fita adesiva Já que a tinta Fosca Ela pega Em ambas E aplicar Uma camada De fita Ao longo Do nosso silenciador Uma camada Só Já basta Só para Cobrir Aquele pequeno Detalhezinho Papelão E servir De base Para pintura Feito isso Vamos pintar O nosso silenciador Com a mesma tinta Utilizada Para pintar O corpo Da arma Não se preocupe Em pintar As tampinhas Agora Porque provavelmente Você vai pegar Na mão Várias vezes E vai atrapalhar Um pouco Se tiver Com tinta Ela pode acabar Saindo Agora utilizando O palito Não importa O palito Que você tenha Veja O furo Um dos furos Um dos lados Do silenciador Você vai encaixar Forçando No centro Do rolo De papelão Até Mais ou menos A metade Dependendo Do tamanho Do seu palito Depois Encaixe A tampinha Por isso O senhor disse Para não Não pintar Antes Que você vai acabar Forçando a tampinha Que vai fazer Tirar um pouco Da tinta Deixando A outra Metade A outra Ponta Para conectar Na arma Tomem muito cuidado Para centralizar Bem Deixar bem Nivelado O silenciador Com relação Ao resto Do corpo Da arma Porque se Fica torto Vai ficar Muito difícil De corrigir Porque já vai ter Um buraco Próximo Da onde deveria Estar Então tome Muito cuidado Nesse momento Para não Ficar Ruim Vai ter que Fazer uma Forcinha Aqui Mas como A nossa Cola branca Já secou Faz um bom Tempo Pelo menos No seu caso Espero que sim Você pode Forçar Sem o perigo Da arma Desmontar E pressione Até Colar Se iniciar Do na arma Tá aí Fixo E firme Você colocar Cola Esteja A vontade Mas no meu caso Não precisou Agora O toque Final O verniz De uso Geral Não coloquem Muito A quantidade Que eu coloquei Aqui Já é O suficiente Não se preocupe Em deixar Tudo uniforme Depois de um tempo Que você Passar o pincel O verniz Meio que escorre Para o lado E fica homogêneo Sozinho Então se preocupe Apenas em cobrir Totalmente A superfície Você vai fazer Um lado Deixar Uns minutos Ou até uma hora Dependendo do Tipo do verniz Dependendo da marca Para ele secar Depois você vai virar Fazer do outro lado Esperar secar novamente Fazer em cima e embaixo Essa é a parte mais demorada Que é Também a parte que deixa mais bonito Como vocês podem ver Fica tão brilhante Que a câmera quase não consegue focar Se quiser dar mais de uma camada Também Esteja totalmente à vontade Geralmente Duas camadas São Mais do que suficiente Para deixar A arma Muito bonita No silenciador Eu não vou passar E vou aplicar aqui O último detalhe Da arma Eu não vou fazer Todos os detalhes Só do jeito Que eu fiz aqui Já está Muito bonito Aquelas peças Que nós separamos De cor vim Vou colar Na lateral Uma de cada lado Utilizando aquela imagem Guia Para determinar Exatamente Onde fica Lembrando novamente Que a cola de silicone Ela seca bem rápido Então É bom colocar E já colocar um pezinho Em cima Para segurar Porque se colar errado Vai ficar feio E é isso aí A arma está pronta Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Eu realmente Gostei do resultado Espero que vocês Façam Onde vocês Mandem Fotos Ou vídeos Para mim Dá uma olhadinha Espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial Espero que tenha Compreendido Espero que tenha Ficado bem claro E não deixe de conferir O meu outro tutorial Ensinando a fazer O tapa-olho Do Big Boss Do mesmo game Curtam o vídeo Inscrevam-se no canal Se ainda não são inscritos E muito obrigado Por assistir